As festas julinas continuam colorindo a cidade e fazendo alegria das famílias e pessoas de todas as idades. Hoje a gente foi conferir os festejos de duas turmas com algumas gerações de diferença, né? Mas com muita disposição em comum. A reportagem está aqui, pode balançar. Um desfile de fofurice. A inocência e a alegria de quem está descobrindo a vida contagia todo mundo. A festa julina da creche Madre Tereza de Calcutá, em Governador Valadares, encerrou os trabalhos letivos do primeiro semestre do ano. São mais de 200 crianças de 1 a 3 anos de idade. E o que os cumpadinhos e as cumpadinhas queriam mesmo era se divertir e aproveitar as delícias do piquenique e dessa mesa de dar água na boca. Comer e dançar. Está muito legal. Por quê? Porque eu amo fazer uma julina. Helena, me fala, a melhor parte é comer ou dançar? Dançar. Você vai dançar muito ou você vai comer muito? Ah, também muito. Nós encerramos o semestre com a festa julina. Com as danças típicas, comidas típicas, para incentivar e valorizar a nossa cultura, o nosso folclore. Então, preparando essas crianças para o futuro, para respeitar e valorizar a cultura do nosso país. Da creche, direto aqui para o Arraiá da Saúde do NASP, o núcleo ampliado de saúde da família, aqui do bairro Asteca e Atalaia. Algumas gerações separam essas duas turmas que têm muito mais em comum do que imaginam. A empolgação e a vontade de viver. E o forró, ó, está em dia. A primeira vez que eu vim moro aqui no Atalaia, mas não sabia dessa festa aqui. Hoje é que eu cheguei aqui e vim. Esse é o momento onde a gente confraterniza, né, juntamente com a equipe ISV, o NASP e todo, né, compartilhando aqui esse vínculo, né. E é o momento para a gente poder trazer alegria para essa comunidade. A coordenadora do núcleo no município explica que os benefícios ultrapassam o físico. A gente não trabalha somente, né, promovendo a saúde física. A gente promove também a saúde emocional, né, gente. Hoje em dia a gente precisa muito ter esses cuidados porque as pessoas têm o hábito de olhar somente para o físico e esquece que o emocional também, ela faz parte do cuidado por inteiro. Maria Geralda participa há 10 anos do NASP e essa é a festa mais aguardada pela costureira entre todas as realizadas no grupo. Essa aqui é maravilhosa, né, que é onde une todo mundo e todo mundo simples, todo mundo participa. A dona Elisabeth também disse que espera ansiosa por esse encontro. Eu fico ansiosa que chega. Por quê? O que é muito boa, a gente diverte muito. Põe a música, Gabigol! Um beijão para a Fernandinha Brás que apareceu aí coordenando o projeto. Isso é muito bom. Tem que ter isso aí, gente. Quem dança, quem canta, é mais feliz. É. O que é? E aí jeszcze?